E uma última notícia, foi preso agora de manhã o quarto réu condenado pelo incêndio na Boate Kiss. Depois da decisão do ministro Dias Toffoli do STF, Mauro Hoffman, um dos sócios da boate, que tentou um habeas corpus, mas teve o pedido negado pela justiça, acabou se entregando. Ele foi condenado pela justiça do Rio Grande do Sul, no caso da Boate Kiss, 242 mortos, lá em 2013. Bom, ele era o último condenado que ainda estava em liberdade e a gente acompanha tudo isso e muito mais aqui no Fala Brasil.